Música Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim da Covid-19 É a partir de agora e também aqui na TV Serra Farroupilha que você passa a ter as últimas notícias da pandemia no âmbito municipal, na região, no estado e também no Brasil com os seguintes destaques na edição de hoje Farroupilha registra na sexta-feira 15 pacientes internados com a Covid-19 no Hospital Beneficente São Carlos Município dá continuidade à aplicação de segundas doses de vacinas contra a Covid-19 Caxias do Sul apresenta pela primeira vez depois de muitos meses menos de 90 pacientes internados com o coronavírus na rede hospitalar e Brasil já ultrapassa 64% da população com a primeira dose das vacinas contra o coronavírus Estas e outras notícias você vai ter em detalhes a partir de agora aqui no Boletim do Coronavírus De acordo com dados coletados no painel Covid-19 do governo do estado do Rio Grande do Sul No final da tarde desta sexta-feira, esta era a situação no Hospital Beneficente São Carlos em Farroupilha em termos de internações pelo coronavírus Oito pacientes estão internados no Hospital de Farroupilha na UTI com a Covid-19 E sete pacientes estão internados também no São Carlos com Covid-19, porém nos chamados leitos fora da UTI aqui no São Carlos Então o município de Farroupilha tem um total de 15 pacientes baixados e internados em tratamento contra o coronavírus É o número mais baixo já registrado em termos de internações nos últimos meses aqui no município de Farroupilha Olhando a questão das internações e da ocupação dos leitos de UTI no nosso Hospital em Farroupilha Estamos com oito pacientes com a Covid-19 internados em leitos de UTI E também tem mais oito pacientes que não são Covid, não são pacientes portadores do coronavírus Mas questão em tratamento de UTI, ou seja, a unidade de tratamento intensivo do Hospital de Farroupilha Estava na sexta-feira com 16 leitos utilizados Ou seja, também uma ocupação um pouco acima de 60% da capacidade disponibilizada pelo nosso hospital aqui no município de Farroupilha Em contrapartida, quando a gente fala da questão da ocupação dos leitos Covid fora da UTI A ocupação gravita, ronda em torno de 20% desta unidade, da unidade de infectologia no hospital aqui de Farroupilha Então, bons números da pandemia em Farroupilha Vem caindo lentamente, uma boa notícia e também está diminuindo o número de pacientes internados com a Covid-19 No hospital São Carlos em Farroupilha Com certeza, reflexo do avanço da vacinação e também dos cuidados que a população tem colocado em prática Vamos falar agora sobre a vacinação A Prefeitura Municipal de Farroupilha informa que avança a vacinação das segundas doses de vacinas contra a Covid-19 em Farroupilha Neste sábado, dia 11 de setembro, haverá aplicação das segundas doses para a AstraZeneca e também para a Pfizer Para aquelas pessoas que têm o agendamento da segunda dose até o dia 11 de setembro A vacinação vai se dar, então, no Salão da Comunidade São Vicente Mártir No horário das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30 E na segunda-feira, dia 13 de setembro, então haverá a vacinação segunda dose da Coronavac Para quem tem o agendamento da segunda dose até o dia 13 de setembro O local da vacinação também vai ser no Salão Comunitário São Vicente Mártir, aqui em Farroupilha, no bairro Nova Vicenza No horário das 8h30 às 11h30 da manhã e depois retorna no período da tarde das 13h30 até as 16h Lembrando que para fazer a segunda dose da vacina é imprescindível a apresentação da carteirinha de vacinação Aquela que você recebeu no dia que aplicou a primeira dose Além disso, apresente também um documento com foto e ainda o CPF, então, informações importantes aqui de Farroupilha Passamos agora para as notícias da cidade de Caxias do Sul A Prefeitura Municipal de Caxias do Sul informava no final da tarde da sexta-feira De que eram em torno de 630 pacientes ativos com o vírus do coronavírus na cidade de Caxias do Sul A maior parte está em isolamento domiciliar, mas também tem alguns casos que estão internados na rede hospitalar Caxias do Sul já supera 62.300 casos confirmados da infecção O município também bate em 1.300 óbitos pela Covid-19 Gente, Caxias do Sul já faleceram em números arredondados 1.300 pessoas vítimas do novo coronavírus É um número que preocupa bastante E a cidade de Caxias do Sul também já tem mais de 64.300 caxienses recuperados da infecção Olhando agora também a respeito da ocupação dos leitos de UTI em Caxias do Sul A ocupação dos leitos de UTI Covid Tanto nos hospitais do SUS e também nos hospitais particulares Está oscilando entre 55% a 65% da capacidade disponibilizada pela rede O que volta a preocupar em Caxias do Sul é o grande aumento no número de internações nos leitos de UTI clínicos Que são leitos que internam tudo menos a questão da Covid-19 Então em Caxias do Sul nós temos tanto na área particular quanto no SUS Uma ocupação acima de 85% e também em alguns casos supera até 90% da capacidade hospitalar Então acende a luz e alerta esta questão na cidade de Caxias do Sul O município de Caxias do Sul está esboçando queda no número de pacientes internados pela Covid-19 Depois de muitas semanas Caxias do Sul tem menos de 90 pacientes baixados em tratamento para o novo coronavírus Nós temos então um total de 43 pacientes internados em leitos de UTI com a Covid em Caxias do Sul E um total de 45 pacientes internados em leitos fora da UTI também são pacientes portadores do novo coronavírus Ou seja, um total de 88 pacientes internados era o balanço da sexta-feira em Caxias do Sul No município de Bento Gonçalves aqui na Serra Gaúcha também os números estão em queda em termos de internações por Covid-19 Um total de 14 pacientes internados em leitos de UTI no hospital Taquini em Bento Gonçalves E também 14 pacientes internados em leitos fora da UTI também pacientes com a Covid-19 Totalizando 28 cidadãos internados com coronavírus no município de Bento Gonçalves Agora vamos para os dados do Rio Grande do Sul A Secretaria Estadual de Saúde confirmou que na sexta-feira foram oficializados um pouco mais de 3.500 novos casos de infecção por Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul O Estado teve a confirmação somente na sexta-feira de 25 óbitos O Rio Grande do Sul já tem mais de 1.418.000 casos de infecção pela Covid-19 Também no Estado mais de 1.378.000 gaúchos conseguiram se recuperar O Rio Grande do Sul já está quase chegando a 34.500 óbitos em decorrência de complicações do novo coronavírus A taxa de ocupação dos leitos e UTI aqui no Rio Grande do Sul também vem caindo e se mantendo Era de 56.1% na tarde da sexta-feira com 1.875 pacientes internados em leitos e UTI no Rio Grande do Sul Esse número pega todas as internações, inclusive as por Covid Falando de Covid, um total de 440 pacientes internados em leitos de UTI para tratamento da Covid em todo o Rio Grande do Sul E o Estado do Rio Grande do Sul tem um pouco mais de 900 pacientes ainda que estão hospitalizados para tratamento do novo coronavírus Um número que também vem baixando gradativamente E para fecharmos então os dados do Brasil O Brasil tem mais de 585 mil vidas perdidas pelo novo coronavírus E o país está quase chegando a 21 milhões de brasileiros que foram infectados pelo Sarkovic 2 A vacinação aqui no Brasil, na faixa de 137 milhões de brasileiros já aplicaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 Isso representa mais de 64% da população brasileira E quando se fala na segunda dose ou dose única E quando se fala na segunda dose ou dose única nós temos mais de 70 milhões de brasileiros que também já fizeram a segunda dose ou dose única Logo estão com o esquema vacinal da Covid em dia Isso representa mais de 33% da população brasileira Ou seja, um terço da população brasileira já está completamente imunizada contra a Covid-19 De cada três brasileiros, um já está em dia com a vacinação Estas são as informações de momento no Boletim do Coronavírus Do Jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati A Associação da TV Serra, Leandro Adamati Amém.